Fala meu povo, minha pova, meus povos, vamos que vamos, estamos aqui de novo com Mortal Kombat, eu não sei pra onde eu vou, pra onde eu fui, pra onde eu vim, porque eu tava viajando até ontem, cheguei ontem, não tenho, quem é essa pessoa que eu tô jogando? Sindel, não sei se eu quero jogar com o Sindel, eu peguei a Sindel pra fazer alguma coisa que eu precisava fazer, mas eu não lembro o que. Vamos trocar de personagem, eu quero jogar sabe o que é que já tem muito tempo que eu não jogo? Catania, gosto de jogar Catania, ai tem um bote que eu vou jogar, ai essa menina aqui também é boa de jogar né, Baraka também é um babado viu, já começa a dar preguiça só de pensar que eu tenho que ficar vendo os negócios dos tiros das coisas né, o Milena que já tem muito tempo também que a gente joga com a Milena né, vamos ver, vamos escolher pela roupa, vamos ver a Catania. Bonitinha, bonitinha, básica, ah não amor, vou jogar com essa Tania, olha isso, olha isso, chora nessa bonita, só fala isso pra você, só fala isso pra você viu, deixa eu só assinar lá aqui os negócios, que ela tá cheia de coisa, vamos botar lá alguns ataques aqui, uns 20, 10 pra ela, especial mais uns 10 também. Pronto, aí 5 vai para a fragilidade e chega, esse ponto é meu, eu dou pra onde eu quiser, eu deixo, vamos lá, vamos botar aqui na, peraí, pausa que eu tenho que botar aqui no negócio, Tania, Fatality MK1, porque eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro os Fatality, eu não lembro os Brutality, eu não lembro porra nenhuma, pra baixo, pra trás, pra baixo, x, ou então pra trás, pra frente, pra baixo, triângulo, pra trás, pra baixo, pra trás, pra trás, pra baixo, pra trás, pra baixo, ou pra trás, pra frente, pra baixo. O que é que você falou da puta? Filho de uma égua Vamos ver se tem um brutal de rebound pra gente dar Vamos ver aqui Como é que é esse aqui? Segura pra cima durante o hit? Então vai Eita Peraí, vem cá Você escolheu o caminho errado Brutalidade Daniel vence Carai Então tá Os Brutalidade são mais divertidos de lidar do que os Fatalities Porque aí o Brutalidade já acaba logo na Brutalidade Tem toda a cinemática, as ações Que é um jogo Às vezes é um jogo Fight Que é o que é o que é 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 que Já vamos ver o Tubutality também, que eu já quero ver o Tubutality aqui como é que faz A Hothead X e esse Eu não consegui não, peraí A gente tem que sempre dar um papai e fazer alguma coisa para poder ganhar uns pontos Porque a gente não é obrigado a perder os pontos Ele perde a cabeça, mas a gente não perde os pontos Muito obrigado Aquele ali eu perdi, acabei perdendo no final né Para o chenio Para o chenio Para o chenio Para o chenio Não era pra fazer não, mas foi um vídeo aceito Não era pra fazer não, mas foi um vídeo Não era pra fazer não, mas foi um vídeo Como é que é aquele mesmo que eu tenho que fazer? É isso aqui, tem que apertar o que? Pra baixo, pra baixo, pra baixo do Dr. Hit Não Tem que ser Aê, consegui E? 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 Aí vai me matar não, pela da puta Brutalidade, Tanya vence Tem em Tchau! uma vez mais uma vez Brutalidade Daniel vence Ganhar Brutalidade de novo A gente já quer dar né Parece Brutalidade a gente quer dar Ah não vai survive de novo Mas aí qual é a dica Porque aí tem aquele negócio Vou mostrar o negócio pra vocês agora viu Ver se acontece do mesmo jeito que aconteceu comigo Da outra vez Ele não mostra ainda pra survive Vamos ver Tem que ver o que é que vai vir É gelo né É gelo O que é que é bom contra gelo Tem que bater gelo Né A gente vai pegar quem A gente vai pegar o Sub-Zero Porque se é gelo Significa que o Sub-Zero Ou qualquer outra piranha de gelo Não sofre muito Vamos ver quem mais é de gelo aqui Tem quase ninguém de gelo né Quem é de gelo aqui ó Ninguém só o Sub-Zero mesmo Ah não esse aqui ó Ele é gelo E coisinha Vou botar só o Sub-Zero Que é só gelo A gente vai ver como é que é Então tá Eita caralho Vocês viram isso? O Sub-Zero tem 80 pontos Pera aí viu Ataque Vou botar um 30 pra ele Vou botar 70 Especial A gente vai subir pra 70 aqui também Em defesa a gente sobe pra 45 Agilidade a gente bota o resto Pronto Tô passado Tô passado Mas como que pode? Que ele tinha 80 E eu podia usar tudo em... Na verdade eu podia ter usado tudo na porra da Health né Que é poder Ele se salvar disso aqui né Agora vamos ver Que vai ser Isso não vai ser bom Isso não vai ser bom Isso não vai ser certo Que merda que eu fio Acredito nisso não Ficar de 1 Foi aquele que eu pulei 3 Que me pegou Uma vez só Vamos ficar assistindo Vamos tentar Vamos tentar Se não quiser ver adianta Você perdeu Gente como que salva daquilo Survive Você perdeu Se pular na hora certa Survive Dá Não Passei Viado Por favor disso Por que a gente não precisa zerar? Nós já estamos com ele mesmo Eu sei que a gente nem viu né O O outro da Tania Vocês querem ver o da Tania? Não Vocês deixem de agonia Deixem de pressa Não Não sei que milagre que eu consegui Esse Survive Porque na verdade Eu vi tocar disso foi recentemente Que eu não ia saber nunca Não 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 Eu não sei como que faz nada Sub-Zero Não 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 Tem esse aqui Tem um que ele faz também com Ah Esse eu gosto desse É muito simples mas é maneiro Não 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 Eu gosto desse E esse é bom de jogar também, o Kung Lao E esse é bom de jogar E esse é bom de jogar E este é bom de jogar Deixa eu só ver aqui o negócio Se ele já tem brutality Eu também não levo Tem-se no clássico Absolute 0 Para baixo e para trás Vixe, o que eu faço? Para baixo, para baixo, para baixo? Ah, não foi. Era para cair ele. Era para cair ele. Ele morreu antes do tempo. Posso virar? O que é que está? O que é que está? Tem um portal ali. Aquele portal é o portal dos baús. A gente faz o que? A gente vai. A gente está morto. Do you want these? Finish him. Não tem um portal. Tof-Zero, win! Acontece. Acontece. Não é o que eu achei que fosse não. Esse não está completo, é, esse é o próximo mesmo. Não tem ninguém aqui. 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 Vamos ver o que vai rolar aqui. Não tem ninguém 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 aqui. e para frente tem Brutality novo, tem Brutality novo deixa só desses pontos de vida para ele, só bem que deu para ganhar tranquilo né agilidade que a gente quer já queremos ver qual é esse Brutality Carbon Copy é esse aqui tem que fazer o que? tem que segurar quadrado depois é esse aqui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não entendi não essa não, agora não. Não entendi mesmo. Tchau. 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 Por que que isso tá aparecendo lá em? Porque isso não era pra tá aparecendo não Onde foi que eu apertei ali? Tag and Hold Ok Brutalidade Sub-Zero vence As perninhas dançando Vamos ver o que tem pra cá Então jogando com a água eu achei que ele fosse Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu tô rápido Eu tô rápido Tem uma torre ali de negócio aqui tá? Esse não é o final Não Deixa eu ver como é que tá minha Oxi tá bom Mas eu não vou mentir que toda vez que eu vejo o barato alocando dá pra gente Não dá pra gente Não dá pra gente Cê não vai Tô boa Tô boa Tchau 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 Tchau! Acabou com ele Sub-Zero, ganha Não dá pra estar perto Gostei Gostei Válido Válido Bem válido Desceu o cacete nessa torre Tô querendo dar o... O que que é fatality dele? Que é fatality maneiro Mas vou guardar lá por demais de lá Esse é muito bonitinho Tchau 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 Fatality Sub-Zero, por favor Tchau Não tô querendo trocar de novo Se inscreva no canal. Simples assim. Não gosto disso também. Não gosto. Coitado da galinha. Não gosto disso. 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 Olha a cara dele ai. O que eu queria ver. O chifre congelava para continuar com o chifre. Foi bem feito esse viu. Bem feito. Bonito. Mais demais. Vamos continuar. Acho que vai para cima. Pera ai minha gente. Se eu estava aqui. Ele não vai para lá. Está para baixo. Stand back. Vamos ver qual é essa. Stand back. Clue. Stand back. Stand back. Stand back. Clue. Not for harm. Não. Nem�. Não. Mas aqui em gere. Não. 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 Não está aparecendo gente Vamos ver se no tic tac tem Extend Mark Extend Mark Clue No Não Não é possível que eu não baixar esse não Esse famoso negócio aqui chamado For Harm Não é possível que eu não vou for harm Tungu Midoranga aqui Bruto Infection Na 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 Os Reflex Net Zero Light and Dark Compact Deo Não tem, não está mostrando Não tem todas Eu não consigo ver o que tem do outro lado Será que essa não é uma Clue? Grave não é não né? Eu vou dar o Brutality do... A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tome, tive que usar, tive que usar para poder ir à luta porque meu filho, batendo o jeito que eu estava batendo, que que é isso gente, é isso aí galera, um beijo para vocês em, bateu numa hora certa aqui, a gente acabou aqui, ganhei cinco pontos aí, tô com 110 pontos agora para botar não sei aonde, vou ter que dar uma distribuída nesse ponto depois né, um beijo para vocês, não esqueça de se inscrever, dá um like, deixa um comentário e até o próximo vídeo, até o próximo vídeo.